Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Tempo de desfile, início 21h, térmico 21h35, tempo total de desfile 35 minutos e 4 segundos. As demais escolas cumpriram a cronometragem. Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Meninos Levado, cumpriram a obrigatoriedade. Vila da Barra, cumpriram a obrigatoriedade. Unidos da Cidade Nova, cumpriram a obrigatoriedade. Mocidade de Ipichuna, ala das baianas. 35 componentes, 35 componentes, não apresentou baianas. Penalizada com 0,5 pontos. Mocidade independente da raiz. Acesse o nosso site www.opusdei.pt Cumpriram a obrigatoriedade. Aqui na Mocidade Independente da Raiz, na área de Enredo, tem mínimo 6 alas com 40 componentes. Apresentou 13 alas. O julgador coloca da seguinte forma. Ele não dá penalidade, não está anotada a penalidade aqui. Porém, na justificativa da penalidade diz, ala de Enredo, somente uma das alas deixou de apresentar o número mínimo de componentes. Apresentando somente 25 componentes por 40. Ok? Sendo assim, a Mocidade da Raiz perdeu 0,5 pontos. Concorda, presidente? É isso mesmo, não é? Dá um 0,5 para mostrar. Ele cita a aba? Não, ele não cita a aba. Por que? Pois é, o entendimento é o seguinte. Você tem a obrigatoriedade de colocar 6 avas. Ok. Se você coloca a sétima ala, a sétima tem que ter 40 componentes. Se você coloca 8 alas, as duas alas a mais tem que ter um mínimo de 40 componentes. Tranquilo? Vamos para a leitura dos quesitos. Mestre Sala e Porta-Bandeira. Jogador. Dentes Cristina Ribeiro de Souza. Presidente Vargas. 9,9. Mocidade de Bichuna. 9,5. Meninos Levados. 9,3. Vila da Barra. 9,9. Unidos da Cidade Nova. 9,8. Mocidade Independente da Raiz. 9,9. Mestre Sala e Porta-Bandeira. Nome do Jogador. Simone Batista. Presidente Vargas. 10. Mocidade de Bichuna. 10. Menino Levado. 9,9. Vila da Barra. 10. Unidos da Cidade Nova. 10. Mocidade Independente da Raiz. 9,9. Último quesito de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Último Jogador. Leandro Oliveira. Presidente Vargas. 10. Mocidade de Bichuna. 9,8. Menino Levado. 9,9. Vila da Barra. 10. Unidos da Cidade Nova. 10. Mocidade Independente da Raiz. 9,8. Quesito Enredo. Presidente Vargas. 9. Mocidade de Bichuna. 8. Menino Levado. 8,5. Vila da Barra. 10. Unidos da Cidade Nova. 9. Mocidade Independente da Raiz. 9. Próximo quesito. 9. Em Redo. A Julgadora Maria Auxiliadora atribuiu nota 10 para todas as escolas de samba. Jogadora Maria Auxiliadora atribuiu nota 10 para todas as escolas de samba. Em Redo. Jogadora Maria Auxiliadora atribuiu nota 10 para todas as escolas de samba. Presidente Vargas. 10. Mocidade de Bichuna. 8,5. Menino Levado. 10. Vila da Barra. 10. Unidos da Cidade Nova. 9,7. Mocidade Independente da Raiz. 10. 10. Mocidade Independente da Raiz. 10. Pessoal aí fora, está me ouvindo? Pessoal, nós continuamos ou aguardamos? Continuando? Ok. Quesito, evolução. Presidente Vargas, 10. Mocidade de Ipichuma, 9,9. Menino Levado, 9,9. Vila da Barra, 10. Unidos da Cidade Nova, 10. Mocidade Independente da Raiz, 9,9. Depolução. Presidente Vargas, 9,5. Mocidade de Ipichuna, 9,4. Menino Levado, 9,8. Vila da Barra, 10. Unidas da Cidade Nova, 9,8. Mocidade Independente da Raiz, 9,6. Evolução. Presidente Vargas, 10. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Menino Levado, 10. Vila da Barra, 10. Unidos da Cidade Nova, 10. Mocidade Independente da Raiz, 9,8. Próximo quesito a ser julgado, alegorias e adereços. Presidente Vargas, 9,2. Mocidade de Ipichuna, 9,4. Menino Levado, 9,4. Vila da Barra, 10. Unidos da Cidade Nova, 10. Mocidade Independente da Raiz, 9. Ainda tem alegorias e adereços. Presidente Vargas, 9,3. Mocidade de Ipichuna, 9,5. Menino Levado, 10. Vila da Barra, 10. Unidos da Cidade Nova, 9,5. Mocidade Independente da Raiz, 9,5. Alegorias e adereços. Presidente Vargas, 10. Mocidade de Ipichuna, 9,8. Menino Levado, 10. Vila da Barra, 10. Unidos da Cidade Nova, 9,5. Mocidade Independente da Raiz, 10. Mocidade de Ipichuna, 10. Quesito Fantasia. Presidente Vargas, 9,8. Mocidade de Ipichuna, 9. Menino Levado, 9,5. Vila da Barra, 10. Unido da Cidade Nova, 9,8. Mocidade Independente da Raiz, 9,8. Mocidade de Ipichuna, 9,8. Fantasia. Presidente Vargas, 9,8. Mocidade de Ipichuna, 9,7. Menino Levado, 9,9. Vila da Barra, 9,9. Unido da Cidade Nova, 9,9. Mocidade Independente da Raiz, 9,9. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Quesito Fantasia. Presidente Vargas, 10. Mocidade de Ipichuna, 9,7. Menino Levado, 9,9. Vila da Barra, 9,9. Unido da Cidade Nova, 9,9. Mocidade Independente da Raiz, 10. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Menino Levado, 10. Vila da Barra, 9,9. Unido da Cidade Nova, 9,9. Mocidade Independente da Raiz, 9,9. Mocidade Independente da Raiz, 9,9. Ainda em São Berreiro, Presidente Vargas, 9,9. Mocidade de Ipichuna, 9. Mocidade de Ipichuna, 9. Menino Levado, 9,5. Vila da Barra, 10. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Menino Levado, 10. Vila da Barra, 10. Unido da Cidade Nova, 9,8. Mocidade Independente da Raiz, 9,7. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Quesito Harmonia. O Jogador. Deu 9 para a Mocidade de Ipichuna e 10 para as demais. Mocidade de Ipichuna, 9,9. Harmonia. Presidente Vargas, 9,5. Mocidade de Ipichuna, 9,4. Menino Levado, 9,8. Vila da Barra, 10. Unidos da Cidade Nova, 9,8. Mocidade Independente da Raiz, 9,7. Harmonia. Presidente Vargas, 9,8. Mocidade de Ipichuna, 9,5. Menino Levado, 9,6. Vila da Barra, 10. Unidos da Cidade Nova, 9,7. Mocidade Independente da Raiz, 9,6. Próximo quesito, comissão de frente. Presidente Vargas, 9,8. Mocidade de Ipichuna, 9,7. Menino Levado, 9,9. Vila da Barra, 10. Unido da Cidade Nova, 9,7. Mocidade Independente da Raiz, 9,9. Corrição de frente. Presidente Vargas, 9,5. Mocidade de Ipichuna, 9,5. Menino Levado, 9,7. Vila da Barra, 10. Unido da Cidade Nova, 9,5. Mocidade Independente da Raiz, 10. Comissão de frente. Presidente Vargas, 9,6. Mocidade de Ipichuna, 9. Menino de Ipichuna, 9,8. Vila da Barra, 9,9. Mocidade da Cidade Nova, 9,7. Mocidade Independente da Raiz, 9,7. Último quesito, Bateria. Presidente Vargas, 9,7. Mocidade de Ipichuna, 9,6. Menino de Ipichuna, 9,6. Vila da Barra, 9,9. Unido da Cidade Nova, 10. Mocidade Independente da Raiz, 9,8. Outro jogador, quesito, Bateria. Presidente Vargas, 10. Mocidade de Ipichuna, 9,5. Menino de Levado, 9,6. Vila da Barra, 10. Unido da Cidade Nova, 10. Mocidade Independente da Raiz, 9,7. Último jogador do último quesito, Bateria. Presidente Vargas, 9,9. Mocidade de Ipichuna, 8,5. Menino de Levado, 9. Vila da Barra, 9,8. Unido da Cidade Nova, 9,9. Mocidade Independente da Raiz, 9,2. Agora vamos aguardar o resultado final. Em sexto lugar, com 172,9. Grêmio Recreativo, Mocidade de Ipichuna. Em quinto, Mocidade Independente da Raiz, com 177,1. Em quarto lugar, Presidente Vargas, com 177,2. Em terceiro lugar, Unidos da Cidade Nova, com 177,1. Em segundo, Meninos Levados, com 178,2. E em primeiro, Vila da Barra, com 179,1. Vila! 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 Vila!